Oi pessoal, nesse vídeo eu venho trazendo mais uma resenha de perfume da GQT e dessa vez eu trago o Portioli Red. Sua caixinha toda vermelha, aqui atrás traz todas as informações do perfume, é uma colônia de 100ml. Aqui você vê a pirâmide olfativa com o seu caminho olfativo, que é uma madeira sensual. Bom pessoal, o seu frasco, também vermelho, um vermelho bem bonito, o Celso Portioli assina essa moderna e elegante fragrância com toda a intensidade e força que o vermelho representa. Bom pessoal, vamos sentir aqui a fragrância. Logo assim que você borrifa o perfume, você sente frutas, ele é bem frutal, só que eu já usei ele antes, que era pra fazer essa resenha aqui pra vocês. Após você borrifar, com o passar dos minutos, você vai sentindo a fragrância do cravo, tem esse cheirinho de cravo, mas é uma fragrância bem refrescante pessoal, bem refrescante mesmo. Essa fragrância tem como notas de saída bergamota, grapefruit, alecrim, abacaxi, limão e noz moscada. Já as suas notas de corpo são cravo, flor de laranjeira, gerânio, açafrão, folhas de violeta. E tem como notas de fundo o cedro, a fava tonka, o musco, baunilha, vetiver, madeiras ambaradas, dentre outras. Bom pessoal, o que eu tenho pra dizer a vocês é que é uma fragrância bem refrescante, ela deixa aquela sensação de banho tomado, na verdade. Assim que você borrifa o perfume, você sente essas notas bem frutais e com a evolução do perfume, ele passa pelo cravo, você sente o cravo, a flor de laranjeira e vai até para as madeiras ambaradas, que fica ali até o fim da fragrância. Pra esse perfume, eu dou uma nota 6.3, porque não tem uma boa projeção esse perfume. Ele fixou na minha pele por volta de 4 horas, mas bem suavezinho, mas é uma fragrância muito boa, vale a pena você adquirir, é bem refrescante. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!